Pessoal, antes de mais nada, eu digo, atenção, tá? Atenção para esse vídeo. Você, principalmente, que adquirir material, tá? Pense em crescimento, tem que prestar atenção neste vídeo aqui. Serão duas partes, tá? Porque ficou longo. É o seguinte, eu vou contar pra vocês aqui. Isso é uma atualização recente, tá? Em novembro, da lei orgânica. Ok? Teoricamente, a banca não pode cobrar, tá? Atualização nenhuma, depois de edital. Porém, em meio a essas atualizações, teve umas emendas, tá? Em 2016, tá? Porém, ela só veio agora, neste ano, em novembro. O que eu fiz, tá? Pra não correr risco de ninguém, eu peguei a atualização de 2016, tá? E fiz questões, tá? Eu modifiquei, fiz modificações aqui. Então, pra vocês, não quer dizer que o material que vocês adquiriram, que achei aqui, está desatualizado e não vai cair. Pode cair, eu creio que vai cair, tá? Eu acharia que a banca seria muito sacana em cobrar uma atualização tão recente, tá? Apesar de ter atualizações de 2016 nela. Porém, é o seguinte. A gente deve confiar em banca? Não deve. Infelizmente, a gente não pode confiar em banca, né? Eu tô comendo dois cargos públicos por causa de erro da banca. Mas se é papo pro outro dia, quem quiser saber, deixa o comentário, tá? E é o seguinte. Eu trouxe aqui pra, por vir das dúvidas, né? A gente não cair em pegadinha. Então, a gente já sabe a mudança de uma e a mudança de outra. Então, tem que saber os dois. Infelizmente, tem que saber os dois. Porque vale vaga pra nossa vida, tá? Não é brincadeira isso aqui. Então, vamos embora para as questões, tá? Peço que você deixe o likezão, se inscreva no canal. Vamos lá. O que quer dizer de aquele material, pessoal? Eu mando de graça, tá? Até quem comprou já o material falar comigo, tá ok? Esse caderno pronto aqui é free pra todo mundo. Tranquilo? Vamos lá. Questão 1. Vamos lá, pessoal. São estáveis após 4 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Certo e errado, pessoal? Tá aí. Pausa o vídeo, tá? Segunda questão e vamos lá. Acabei da questão. Ela está... Errado. Ok? Acabei da questão 1. Está errado. Por quê? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Então, está aqui, pessoal. Alteração pela emenda da lei orgânica do município número 50 de 13 de abril de 2016. Tá? Essa emenda está junto da atualização em 2022. Ok? em novembro. Certo? Então, grava isso aqui. Próxima questão. O servidor público estava só perderá o cargo. Letra A. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que ele seja segurado a ampla defesa. 3. Mediante procedimento e avaliação periódica de desempenho na forma de ele complementar a segurada ampla defesa. Pessoal, perdoa toda a minha voz, tá? Porque hoje está fazendo, acho que, quase dois meses. Um mês e três semanas que eu estou com o nariz entupido. Juro, eu não sei o que é isso, tá? Mas vamos lá. Desculpa a minha voz aí. Quais estão corretas? Letra A. 1, 2, 3. Letra B. 1 e 2. Letra C. 1 e 3. Letra D. 2 e 3. Já vai ter a questão 2, pessoal. Está na letra A. Ok? Vou trocar a caneta aqui. Letra A, tá? Todas estão corretas. Tá aí. Pousa o vídeo. Responda aqui. Confere a questão e vamos lá. Pós-ma questão. Invalidada por cedência judicial a demissão do servidor estável, será ele reconduzido e eventual ocupando da vaga se estava realocado ao cargo de origem, sem direito à identização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração. Com remuneração, pessoal, proporcional ao tempo de serviço. Correto ou incorreto? Vamos lá, pessoal. Acabar de dar a questão 3. Está certo ou está errado? Ela está... Errado. Ok? Porque ele será reintegrado, tá? E o eventual ocupando da vaga se estável será reconduzido. Ok? Questão 4. Extinto o cargo, declarada sua desnecessidade, servidor estável, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até ser adequado ao inventamento em outro cargo. Não tem, pessoal. Acabar de dar certo ou errado? Acabar de dar certo. certo, ok? Temos aqui mais uma alteração, né? Como outras também. De 2016, tá? Então está aí mais uma alteração aqui da lei. Como eu disse, eu creio que ela não vai cair, tá? Essas alterações. Mas é meu achismo e meu achismo não vale nada, tá? Ah, pessoal, só vale para mim. Para os outros não vale nada. Então você acha que é melhor ir decorrer em duas partes aí para evitar erro, tá? Obrigada nessa parte, né, pessoal? Vamos lá, tem que saber de tudo, né? Infelizmente, esse concurso é assim. A gente tem que saber até um pouco mais do que a banca que tem abutado, né? Certo? Como a banca disse para mim uma vez no concurso que eu fiz. Ela não pediu o código de postura da cidade, tá? Ela não tinha. É uma questão. Eu questionei eles e eles disseram com a resposta. A resposta deles para mim. Você, como futuro fiscal de obra da cidade, você tem a obrigação de ter conhecimento do código, da lei orgânica do município. Falei assim, caralho. Que viagem, né, pessoal? Mas, tudo bem. Eu não consegui reverter o resultado. Perdi minha vaga, estou saindo da vaga, né? Fazer o quê? Volta pra frente. Como condição para aquisição da estabilidade, é facultativa a avaliação especial do desempenho ou comissão constituída para essa finalidade. Certo ou errado? Gabata, a questão está errado. Mais uma vez aqui, eu peguei a meta errada. Questão 6 e vou parar por aqui, tá, pessoal? São 45 slides, pessoal. Então, vou parar por aqui, tá? Amanhã eu trago mais vídeo pra vocês. A observação pública municipal é assegurado o procedimento, percebimento tradicional por tempo de serviço correspondente a 5% da sua referência salarial em forma de anoenho. Observando-se o tempo de serviço retroativo a data de admissão para pagamento ou aplicação do percentual, bem como do adicional sexta parte da sua referência salarial, concedido aos 20 anos de efetivo exercício que se incorporarão à remuneração para todos os efeitos. Para todos os efeitos, pessoal. Então, certo ou errado? Acabou da questão, turma? Vamos lá, marcou aí? Ela está errada. Porque não é de 5%, é de 2%, tá? Então, pessoal, em breve terá mais questões, tá? Amanhã eu trago mais questões para a gente aqui. Fiquem com Deus, bons estudos e tchau!